Campeira, seu tempo, ação, a voz do chão É perigosa, e nem para o juízo Eu me fiz assim, me fiz nesse chão Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou E se encheva só, com a igreja Cuidado, meu Deus, meu Deus, meu Deus O carro aqui chegou, o pai do céu cantou Eu vou, não 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 vou E se encheva só, com a igreja Eu me fiz assim, me fiz assim, me fiz assim Eu 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 me fiz assim, me fiz assim A CIDADE NO BRASIL